O que é o Jorges? Sou o Jorges, sou natural do Porto, tenho um Toyota Yaris D4D, seja 1.490 cv. O carro já me acompanha, vai fazer para o mês que vem, 5 anos. Comprei o totalmente stock, e tudo o que está feito, foi feito na minha mão. O carro a nível de exterior, tem suspensão a ar, gestão 3P Air Lift, e os bags foram feitos à medida para o carro, pelo desmaiado do cortejo. Eu andava atrás de um Corolla, um E12, de 2004, por volta disso, porque eu sempre gostei muito desse modelo. Só que eu queria um 2000, só que 2000 com poucos quilómetros, não arranjas. Então, o que é que havia? Havia o mesmo motor na versão do Corolla, só que é um carro um bocado mais molengão, que é mais pesado do que o Yaris. Depois, entretanto, andava a procurar, e por acaso até foi o meu pai que calhou de encontrar este carro no site da Toyota. E, na altura, ligou-me, opa, a perguntar o que é que eu achava, se gostava ou não do carro, eu disse, opa, eu gosto do carro. Só que não era aquele carro que inicialmente tinha de ideia. Conclusão, como o bichinho já lá estava, eu fui procurar projetos feitos lá fora, se realmente me agradava ou não, ver o carro depois, como poderia eventualmente ficar. Pronto, e o carro agradou-me. Tenho uma Japan Racing, uma GR11, em 17, 8,25 à frente, 9,J atrás, ET35 e ET20. A nível de pneus, tem 25,40 às 4. Tem um spoiler que preocupou também da versão SR de Inglaterra dos Yaris. A nível de interior, o que é que podemos falar? Podemos falar do Rádio 2 Dino, que é um tablet, no fundo, metido por mim. Foi feito também a parte onde encaixa o controlador do 3P, foi eu que fiz, a base. A parte também na caixa de carga, onde tem os componentes todos, o tanque, o compressor, a ajustão, também foi eu que fiz. E depois tenho coisas simples como a forra do volante. O carro é de dia a dia. Já fez mais quilómetros que é o que fazes agora. Já cheguei a fazer 100 quilómetros por dia. Agora faz menos, mas continua a ser o carro dia a dia, quer seja para o trabalho, lazer, o carro que me acompanha para todo o lado. Quem me conhece sabe que eu adoro carros japoneses, e ainda para mais Toyotas. Toyotas é mesmo a minha marca de eleição. E pronto, e daí também a razão de ter me mantido fiel, e ter pegado numa base que é pouco usual de se ver aqui em Portugal. Sinceramente quase que me arrisco a dizer único aqui em Portugal, porque não conheço nenhum MK2 que tenha sido modificado aqui em Portugal. Havia um muito bonito lá em baixo, que infelizmente o dono já faleceu, que era o Daniel, que era um Yaris 1. Pronto. Que era o único que eu conheço, e cheguei aí na altura, ajudou-me ainda um bocado. Quando andava a pesquisar material para meter, porque o carro já passou por várias fases, já teve molas, já teve coils, e agora com bens. E na altura foi uma pessoa que me ajudou, e trocámos umas ideias, porque isto dos carros é isso mesmo, é a gente, se puder, ajudar-nos uns aos outros, sem picar dias, e sem andar no diz que diz. Isso não contribui com nada, criar guerras, no fundo. E vê-se isso muito às vezes, vê-se muito essa situação. Porque se lá não há tem isto, se lá não há problema com aquilo, ou a colou-te, e depois por trás há a B ou C, que nem tinha nada a ver com o assunto, já vais saber o que aconteceu, e depois os junzuns, e isso acho que é desnecessário, muitas das vezes, porque queria depois a tri. Pronto, e acabámos o vídeo, com uma homenagem ao Daniel Costa, de certa forma também. Também representou muito bem o modelo em questão, e pronto, partiu cedo demais. Agradecer a todos os que me têm vindo a ajudar no projeto. Um grande obrigado. Fiquem bem pessoal. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.